Roda, o Vêria Roda, o Ahlice Roda, o Vêria Roda primordial Eu tenho falado muito em democracia. O que é democracia? Significa que a soberania do poder reside no povo e é sustentada pelo povo. O que é isso? Que são vocês que colocam no poder os governantes. E que são os governantes que têm que governar para o povo. Somente para o povo. Não para si, nem para um grupo. Só que para o povo exercer a soberania, ele precisa acreditar. Acreditar no que os candidatos estão dizendo. Agora, tem o candidato aí dizendo que ele foi o único que fez na história da marcharia. Está botando o seu nome nas contas dos outros. Que está prometendo e fazendo só no ano eleitoral. O Barcelos. O Barcelos é exemplo. Cadê o marchamento? Cadê a braça? Cadê a turma de mães que eu já vinha aqui fazer palestra? Cadê o clube de idosos? E ainda estão inventando que o óbvio e eu teríamos coragem de tirar as famílias do seu terreno, da sua casa. Mentira! Mentira! Então, eu vou sentir um povo do Barcelos que acredite mais na história do que nas coisas que os candidatos dizem. E o ápio tem história. Esse homem percorreu os corredores de Brasília por 20 anos, cadendo recursos para a vacaria. Ajudou as pessoas durante 20 anos, principalmente os motoristas e os doentes. E eu também tenho história. Eu perdi ouvindo o meu pai dizer que as pessoas têm que ser respeitadas. Que vacaria tem que crescer. E eu quero que alguém tire a pouca mentira que eu disse na minha vida. Que se isso acontecer, eu mesmo me encarrego de sair da vida nova. Aê, minha gente! Eu sou a Anê, minha família! Eu quero pedir para vocês que acreditem mais na história do que nas palavras. E que nos deem um voto de confiança no dia 7 de outubro. E que depois nos deem a honra de governar a vacaria para o povo por quatro anos seguidos. E que os meus companheiros do PMDB não se abandonem nessa luta, porque ela é rasa e sua balança. E que os meus companheiros do PMDB não se abandonem nessa luta, porque ela é rasa e sua balança. E que os meus companheiros do PMDB não se abandonem nessa luta, porque ela é rasa e sua balança. Que os meus companheiros do PMDB não se abandonem nessa luta, porque ela é rasa e sua balança. Obrigado, senhoras e senhores.